A partir de hoje o consumidor vai pagar menos na conta de luz. A bandeira tarifária deste mês de abril é verde. Entre os fatores que ajudaram a diminuir o custo da energia elétrica estão a grande quantidade de chuva que recuperou a capacidade dos reservatórios das hidrelétricas e a entrada em operação de novas usinas.